Olha como a flor Minha mágoa se esconde A esperança aparece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vão Na beleza desse lindo alvorecer Lá se vão Na beleza desse lindo alvorecer E esse mar em revolta que canta na areia Qual a tristeza que trago em minha alma campeia Quero solução, sim, pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar do meu penar E esse canto bonito que vem da alvorada Não é meu grito aflito Pela madrugada Do tão suave, liberdade e cor O refúgio da alma descida pelo desamor Refúgio da alma descida pelo desamor Mas olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança aparece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vão Na beleza desse lindo alvorecer Lá se vão Na beleza desse lindo alvorecer E esse mar em revolta que canta na areia Qual a tristeza que trago em minha alma campeia Quero solução, sim, pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar do meu penar E esse canto bonito que vem da alvorada Não é meu grito aflito Pela madrugada Tudo tão suave, liberdade e cor O refúgio da alma descida pelo desamor Refúgio da alma descida pelo desamor Mas olha, olha como a flor se acende Trama em segredos teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez o meu A coração leviano não sabe o que fez o meu Esse pobre navegou de meu coração amante Enfrentou a tempestade Do mar, da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração leviano não sabe o que fez o meu A coração leviano não sabe o que fez o meu Lá, 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 Obrigado.